Estamos de volta. O Melhor e Mais Justo de hoje questiona a eficiência da redução da maioridade penal no combate à criminalidade e à violência. Para essa conversa estão aqui comigo Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo e Roberto da Silva, professor de pedagogia social da USP. Pelo mundo não há registro que associe a redução da maioridade penal com a redução da violência. De um lado há adolescentes com direitos violados, expostos à violência e uma extrema vulnerabilidade, um círculo vicioso que às vezes favorece a captura pelo crime e pela violência. Como resultado da negligência histórica do Estado brasileiro, há também outras vítimas, cidadãos inocentes que são mortos e isso que alimenta o pretexto muitas vezes de criminalizar jovens, pobres e negros principalmente. Quais as responsabilidades do Estado e da sociedade nesse quadro? Como romper com esse círculo vicioso? Roberto falava disso no começo do programa. Conseguir uma legislação tão avançada precisaria ter uma contrapartida dos poderes da República, os executivos em todos os níveis, os legislativos e o judiciário, os judiciários, trabalharem melhor para construir uma proteção e uma emancipação adequada da nossa infância e da nossa adolescência. O que falta para o Estado brasileiro, em sentido amplo, poderem avançar mais nessa direção? Olha, por meio desse grupo de pesquisa, o GP Privação na USP, eu tenho acompanhado os projetos de lei que dão entrada no Congresso Nacional que tratam dessas questões. Eu analisei todas as medidas do PRONACE, que era o pacote da segurança. Dentre eles, todas as medidas relacionadas à remissão da pena pelos estudos, à redução da maioridade penal e o aumento das penas, transformando crimes comuns em crimes hediondos. Nesse específico da redução da maioridade penal, eu li todos os projetos de lei e assisti quase todos os debates feitos no Congresso Nacional, inclusive naquela fatídica audiência que aprovou a admissibilidade. Nos surpreende ver que a única fonte de informação que os parlamentares utilizam para apresentar os seus argumentos, convencer seus pares e convencer a opinião pública é a própria mídia. Nenhum deles recorre a estudos do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, nenhum deles recorre aos estudos e pesquisa que se faz na universidade, não recorre às estatísticas do IBGE. Quer dizer, eles não têm fonte de informação e aí eu culpo até as assessorias parlamentares que não colhem esse tipo de informação para subsidiar os seus representantes a elaborar um arrasoado de melhor qualidade. Ou seja, eles estão baseados pura e simplesmente no senso comum que campeia de maneira sensacionalista em muitas mídias. A gente vê nos programas de televisão pela tarde, a gente vê em certos jornais, em certas manchetes de jornal que são sensacionalistas, reducionistas e que reiteram ou reproduzem aquilo que a gente chamava de alvos ou símbolos da elite brasileira. E aí eles não assumem nenhum compromisso de confrontar os seus argumentos com a verdade. Por exemplo, o caso da impunidade de adolescentes. Nós não conhecemos casos de adolescente que se envolveu em ato infracional grave ou não, que tenha tido repercussão, que não tenha sido devidamente punido. Nós não conhecemos. Todos eles foram punidos. Foram recolhidos. Todos eles foram recolhidos. Que não acontece no caso dos adultos. No caso do adulto, o grau de apuração ou de resolutividade por parte das polícias quanto a homicídios, roubos e tudo mais, é ínfimo. Absolutamente irrelevante. Talvez por aquilo que o Paulo dizia, pelo divórcio entre as polícias e por essa fragmentação enorme e não há investigação. Então, eu acho que o parlamento, a sociedade precisa municiar o parlamento de mais, não é que não tenha informações, elas têm e estão disponíveis. Mas não há uma articulação entre o conhecimento que se produz nas instâncias da sociedade e aquilo que o parlamento precisa de informação e de subsídio para melhor qualificar as suas decisões. Ou seja, o parlamento e quem está propondo esse tipo de medida precisaria qualificar a sua ação parlamentar. Paulo, como é que você está lá, né? Como é que você vê isso por dentro? A minha opinião é que para muitas pessoas ali não tem argumento. Tem muitas pessoas ali que não querem discutir. Parlamentares que querem endurecer a legislação penal. É uma onda. É uma mera convicção, pessoal. É uma convicção e eles não... Pessoal ou de grupo, né? Ou de corporação, bancada da bala, política, etc. Eles não estão querendo ouvir argumentos novos. Eles não querem debater. Agora, eu tenho comigo que pode ser que ela não vingue, essa PEC. O que nós precisamos ali é retirar o centro político do Congresso Nacional da hegemonia da direita. A direita está hegemonizando um certo centro político. Eu vi muitos jovens ali, deputados, que diziam para mim, eu sou contra o mérito, mas eu vou discutir a admissibilidade. Porque eles não querem contra o senso comum. Eles não querem, digamos assim, confrontar esse senso comum. Eles têm medo deixando de entender que o seu mandato tem um caráter pedagógico. De discutir, de politizar, de informar. Então, eu acho que aquilo também não deve passar no Senado Federal. Então, a minha opinião é que nós vamos ter que, até lá, aprofundar medidas que possam proteger a infância brasileira, diminuir esses episódios. Talvez o Roberto, ele quando coloca aqui sobre alternativas, nós temos que consultá-lo e a outros especialistas, Roberto, se é o caso de fazer mudanças no ECA, para calibrar algumas medidas sócio-educativas, para que você retire de vez esse cenário de que, bom, mas se ele cometer um crime contra a vida, violento, quando ele tiver 17 anos, a gente sabe que ele vai até os 21. Mas poderia fazer uma calibragem nas medidas sócio-educativas, discutir o Sinase, que é o Sistema Nacional de Medidas Sócio-Educativas, de proteção, discutir, implementar. O Brasil, concordo com você, não implementa. Nós aprovamos tudo. Eu era líder do PT. Nós aprovamos as chamadas medidas cautelares. O que são as medidas cautelares? São medidas que o juiz pode determiná-las ao invés de mandar as pessoas para a prisão. São pessoas que não têm perfil de ir para a prisão, mas que podiam ser punidas com prisão domiciliar, com proibição de se deslocar, de proibição de frequentar determinados lugares, essa tornozeleira eletrônica. Olha que coisa que acontece. Até hoje o Estado de São Paulo não comprou as tornozeleiras eletrônicas. Até hoje. Então, as pessoas não implementam a lei, a lei discutida socialmente. Eu tive que, depois que nós aprovamos as medidas cautelares, em diálogo com o ministro Ricardo Lewandowski, propor um projeto de lei obrigando os juízes a aplicar as medidas cautelares. A lei está lá. Eu não preciso agora dizer... A lei da lei. A lei da lei. O caso do Estado de São Paulo é exemplar, porque aqui está concentrado o maior número de adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas e também o maior número de presos no sistema penitenciário de adultos. No Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem nenhuma objeção, impedimento ou obstáculo grave que impeça o governo estadual ou municipal de fazer o que tem que fazer. O governo do Estado não gostou e só aceitou fazer isso por recomendações, insistência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi a desativação dos grandes complexos. O que tinha aqui na imigrante chegou até 1.800 meninos. O Tatuapé também, né? O grande do Tatuapé lá. Por quê? Do ponto de vista da gestão administrativa, do custeio, do financiamento, eram convenientes esses grandes complexos. São mais baratos do que pequenas unidades, construir, enfrentar a resistência da comunidade, da população. Do ponto de vista da oferta das políticas públicas, de saúde, de educação, também não impede o Estado de fazer, não coloca obstáculo para o Estado, porque é só estender para esses meninos e meninas as políticas que já existem. Paulo diz possíveis reformulações no ECA. O ECA deixou uma margem de ambiguidade ali, que é a relação o jovem e adulto. Esse é entre os 18 e 21 anos, né? Para isso, o ECA, verdadeiramente, não tem uma prescrição. Mas nada impedia que um governo de Estado, que tem 180 unidades prisionais aqui, que tivesse duas, três unidades especializadas para receber esse jovem adulto. Isso seria uma solução, mas não fez. Perdeu a oportunidade, então, de dar respostas efetivas à sociedade, de melhorar o aparato de atendimento aos presos e aos adolescentes aqui. E simplesmente quer mudar a lei sem mudar qualquer estrutura de serviço. Então, volta a ser a lógica que eu já identificava no passado de ser abrigos, unidade de internação de adolescente e sistema prisional, vasos comunicantes. É um pouco a trajetória que eu fiz. Eu fui criado em abrigos, depois dos 12 anos me transferiram para a FEBEM, dos 18 anos me mandaram para a rua, da rua eu fui para a prisão. É isso que se quer fazer. O Estado não quer, efetivamente, não é direcionar políticas públicas para essas crianças. É simplesmente fazer o dever de casa. Se tem essas estruturas, se tem os serviços, eles vão funcionar. Agora, querer mudar a lei sem tomar a iniciativa, aí eu acho que é estelionato eleitoral. Aí eu acho que a responsabilização civil e criminal deva ser do gestor de política pública, que tinha a lei na mão, tinha o mandato, tinha o dinheiro e não fez o que tinha que fazer. Paulo, como é que a gente tem... Você está dizendo, acho que não passa, tomara que não passe. Tomara que a sociedade brasileira, inclusive que apoia esse tipo de medida, pense que esse garoto de 16 anos, amanhã com 25, 26 casos, ele vá para uma penitenciária, ele sairá da penitenciária, PHD em crime e voltando a cometer ainda crimes mais graves e ameaçando muito mais a sociedade. Se passar no Senado, isso ainda vai ao STF. Vai ao STF porque implica constitucionalidade. Muito bom arguir em constitucionalidade, porque mexe numa cláusula pétrea, que é dos direitos fundamentais e, nesse caso, o direito da infância. Nós estamos, assim, eu estou entendendo, assim, foi bom que o Roberto falou. Aliás, vejam a trajetória do Roberto. Ele morou num... num lugar para crianças... Num abrigo. Num abrigo. Depois passou pelo sistema da FEBEM, passou pelo sistema penitenciário e é professor universitário da Universidade de São Paulo. Então, é uma trajetória linda e que mostra que nesses jovens brasileiros nós podíamos direcioná-los para essa genialidade que o Roberto tem. Nós temos muito gênio na nossa infância. Muita gente com potenciais incríveis e que podiam, digamos, brilhar. E nós estamos apagando esse brilho na sociedade brasileira. Isso é importante dizer. Mas o Roberto disse uma coisa que eu achei importantíssima. Tem uma obscuridade ali no estatuto. Talvez nós precisamos clarear, que é o problema do jovem adulto. Clareemos e demos essa alternativa e digamos para a sociedade. Esse não é o problema. Essa é a questão. E nos concentremos na aplicação das políticas públicas para a infância e para a juventude. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. O Bolsa Família foi um programa importante. Uma política econômica e geração de emprego muito importante. 20 milhões de emprego. Nós temos 50 milhões de pessoas em carteira assinada no Brasil. Distribuição de renda. 20 milhões foram nesses 12 anos. Distribuição de renda via mecanismo salário mínimo. O mais médicos. Nós agora estamos indo para mais 18 mil médicos que estão indo para as comunidades e que estão sendo recebidos nas comunidades de braços abertos nas comunidades. O Minha Casa Minha Vida. Então, nós estamos em um país que está indo para a frente. As pessoas falam, ah, não está dando certo. Não está dando certo em relação ao que, cara, pálida. Você quer voltar para o governo militar? Está certo? Você quer voltar para o governo Sarney, governo Fernando Henrique, governo Collor? Está dando certo o Brasil. Agora, tem muitos problemas que têm que ser resolvidos. E a gente só vai resolver se a gente andar para frente, não para trás. Se não retroceder. Isso é, vamos aplicar, vamos melhorar a escola. Vamos melhorar a atenção à saúde. Não é isso, não. Vamos construir um programa de segurança pública cidadã, com participação popular, que a população não tenha medo da polícia, tenha respeito pela polícia e a polícia tenha respeito pelo cidadão. Então, nós temos agora que entrar numa nova quadra do Brasil, que é uma quadra de dizer o seguinte, nós precisamos aperfeiçoar uma política de direitos e aperfeiçoar a democracia brasileira. Esse é o caminho. Por isso que nós precisamos dialogar com muitas pessoas que estão indo para as ruas equivocadamente. Meu filho falou, pai, uma jovem foi para a rua dizendo, eu quero participar da história. Nós precisamos mostrar para essa jovem que é o lugar errado de participar da história. Ela está no barco errado da história. Está na contramão, né? Está na contramão. E que a mão é a implementação de direitos, o aperfeiçoamento democrático, é a reforma política, é a gente ter uma mídia que não manipule a criança no Brasil, porque nós temos que dizer isso. Muitos dos problemas que nós temos hoje é que a criança tem dois anos, ela é manipulada para o mercado de consumo. Você vê que a nossa situação demanda uma série de desafios que estão todos vinculados ao aperfeiçoamento, ao aprofundamento da nossa democracia. Eu quero agradecer muitíssimo, nosso tempo acabou, infelizmente. Roberto da Silva, Paulo Teixeira, acho que foi um ótimo esclarecedor debate. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, porque discutir questões que envolvem adolescentes em conflito com a lei é pensar em caminhos capazes de reduzir a violência e de promover justiça e cidadania para todos. Para terminar, vou citar um poema do Sérgio Vaz. O poema chama Lugar de Criança é Presa na Escola. Ele diz, sou a favor do aumento da maioridade escolar. Isso mesmo, Lugar de Criança é Presa na Escola, das 8 às 17 e sendo torturada por aulas de matemática, português, ciência, música, teatro, geografia, química, física ou tomando banho de sol enquanto faz educação física. Quando elas começarem a criar asas, trancá-las na biblioteca para aprenderem a lapidar sonhos. Nessa cadeia de professores com super salário, super treinamento, super motivados, não deixarão nada nem ninguém escapar do castigo, da sabedoria. Serão tempos difíceis, mas para a ignorância. Depois de cumprirem pena e se tornarem cidadãos, terão liberdade assistida pelos pais orgulhosos. Melhor e mais justo fica por aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.